Gostaria de pedir permissão por registrar aqui nas nossas galerias o grupo de novos estagiários do Senado Federal. Sejam bem-vindos à nossa sessão, que hoje é uma sessão não deliberativa, destinada à discussão de temas de interesse dos Estados e do país como um todo. Bem-vindos. Senador, eu encerrei meu discurso, mas eu quero acrescentar uma referência para eles. Vocês saibam que aqui todos nós somos estagiários. Vocês escolhidos por certos critérios e nós escolhidos pelo voto, mas nós somos estagiários. Estamos aqui todos por um período e não é um bom senador aquele que não percebe que está aqui para aprender também. Mas da mesma maneira que é bom que o senador não aprenda certas coisas, aprendam só as boas coisas, eu recomendo que vocês, como estagiários, tenham senso crítico e aprendam as coisas que forem boas. E muito obrigado por estar aqui conosco.